Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos silenciando, vamos acalmando. Gente, o primeiro capítulo do livro do combate espiritual a paz interior, ele vem nos recordar em que consiste a perfeição cristã. Ele vem nos recordar para onde nós estamos indo, qual é o nosso grande objetivo, qual é a nossa meta. E nós podemos sim dizer enquanto cristãos, enquanto um povo que tem fé, a minha meta é o céu, a minha meta é a santidade. O meu objetivo é exatamente ser santo, é buscar essa perfeição cristã. E então, Dom Lourenço Scopoli, autor deste livro, bendito seja Deus, vai nos orientar, vai nos instruir, como é que nós podemos chegar a esta perfeição cristã. A nossa meta é a união com Deus, e tudo aquilo que acontece, e tudo aquilo que acontece é para nos conduzir a esta união com Deus. Mas irmã Maria Raquel, até aquilo que aos meus olhos humanos é algo tão ruim, aquela doença, aquela traição, aquela infidelidade, é para me levar a uma união com Deus? Deus não quer o mal, não quer, mas Ele é aquele que do mal tira coisas boas, Ele é capaz de fazer isso. Do mal que nos acontece, que não é o desejo do coração de Deus, Ele consegue tirar coisas maravilhosas, extraordinárias. Então, se Deus permite que aquilo nos aconteça, Ele vai fazer com que você possa tirar dali, uma graça extraordinária. Quando aquela dor, quando aquele sofrimento, te leva para ainda mais perto de Jesus. Quando aquela dificuldade faz com que você aproxime-se ainda mais de Jesus. Tudo aquilo que nos acontece, deve nos levar para mais perto de Jesus. As nossas dores, as nossas alegrias, as nossas vitórias, também aquilo que para nós é fracasso. Tudo isso está dentro da dinâmica da divina providência, para nos levar à divina união. Aquilo que nós não podemos perder jamais, nós não podemos jamais perder o Senhor. Ao longo da vida nós vamos sofrendo muitas perdas, mas nós jamais podemos perder o Senhor. Perdemos pessoas queridas, perdemos oportunidades, perdemos. Mas nós jamais podemos perder o Senhor. Tudo o Senhor, tudo o Senhor, tudo o que nos acontece, deve nos conduzir a uma perfeita união com Deus. E aí nós podemos, diante desse acontecimento tão trágico do dia 9 de agosto. Nós olhamos para essa queda dessa aeronave, para tantas vidas que ali foram ceifadas. Para tantos sonhos que ali foram interrompidos. Podemos olhar para a dor dessas famílias, podemos olhar para a dor dessas famílias enlutadas. E nós chegamos à conclusão de que nós não podemos mudar os acontecimentos. O acidente aconteceu, a tragédia aconteceu. Nós podemos mudar esse fato? Sim ou não? Não. Nós não podemos mudar esse fato? Aconteceu. Nós também não podemos negá-lo. Mas nós podemos mudar a maneira como nós olhamos para ele. E eu vou dar aqui um exemplo. Nós estamos rezando a todo instante, pelo consolo, pelo conforto desta família. Outro dia, chegou até nós a intenção de uma família que o esposo pai foi barbaramente assassinado. E nós começamos a rezar por aquela família, mas sobretudo, para que eles fossem capazes também de perdoar aquele que cometeu um ato tão bárbaro. Para que aquela família fosse capaz de lhe dar o perdão. E eu trago esta oração também no coração, para que essas famílias enlutadas, elas não fechem o coração. Porque se tem algo que o inimigo quer com tudo isso, é incutir nos corações a desconfiança de Deus. Uma das passageiras enviou minutos antes do avião decolar uma mensagem para sua mãe. Disse, mãe, estou com medo. E a mãe recebeu a mensagem e lhe respondeu o seguinte, filha, fique calma, Deus está no controle de tudo. Essa mãe estava errada? Não. Sim, é verdade que o avião caiu. Mas essa mãe está cheia de razão. O avião caindo ou não? Deus continua no controle de tudo. Mas irmã Maria Raquel, Deus não poderia ter impedido que a aeronave caísse. Deus pode todas as coisas. Mas há situações que nós não vamos conseguir compreender. O que nos basta é adentrar com confiança no Senhor. Como aquela mãe da criança de três anos que dizia, cheia de saudades no seu coração. A vida da minha filha foi interrompida. Ela tinha uma vida inteira pela frente. Mãe, a sua filha tem uma vida inteira pela frente. Podemos dizer que para o céu, a vida dela começou agora. Outro dizia, o meu filho tinha grandes sonhos, estava indo para a África. Um pai dizia, o sonho dele era essa realização profissional. O sonho dele foi interrompido. Pai, o sonho mais lindo do teu filho, o sonho mais lindo de cada cristão é o céu. Nós temos sonhos lindos aqui. Uns vão ter o sonho de casar, o sonho de ser mãe, ser pai, o sonho de consagrar a sua vida. Mas dentre tantos sonhos que nós podemos nutrir, o sonho mais lindo é aquele sonho com o céu. Um dos passageiros que estava indo buscar uma documentação para poder conseguir realizar um casamento. Eu me solidarizo aqui com esta noiva enlutada. Mas eu posso dizer que este casamento que não se realizou na terra. Este homem é convidado para as bodas mais belas. A sua alma é desposada, não por uma criatura, mas agora pelo Criador. Porque lá Ele é o único esposo, o Senhor. Rezamos em sufragio de sua alma para que este casamento, para que esta união, para que este desposório aconteça. Conseguem entender? A gente vira essa chave. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu não estou falando aqui de um jogo do contente. Eu estou falando aqui de fé. Eu falava no rosário enquanto o mundo e nós também, nós vimos um avião cair de maneira terrível. Aqueles que olham com fé, enxergam muito além de uma queda. Nós enxergamos almas que sobem para o encontro definitivo com o Senhor. Sim ou não? A fé nos faz enxergar. Não apenas pessoas que caíram de uma altura tão terrível, mas almas que sobem. A uma altura muito maior do que aquela aeronave caiu, para o encontro definitivo com o Senhor. A nossa meta. E eu dizia ainda, quantos foram pegos de maneira imprevista, despreparados para este momento. Nós precisamos rezar muito, porque de fato, é muito trágico. Nós precisamos rezar muito em sufrágio destas almas. Mas veja quanto o cristão católico, ele é aquele que deve estar preparado a todo tempo. Nós não podemos ser como as virgens imprudentes. Nós não sabemos a que horas o noivo vai chegar. E ele deve nos encontrar com as lâmpadas acesas. Aquela senhora que eu, nós rezávamos o Santo Rosário. Que bonito, quando a família dela vem a público e diz. A minha mãe confessou-se antes de embarcar. Ela estava preparada para o encontro com o Senhor. E que mais belo ainda, quando o padre Roberto ali ao meu lado dizia. Ela está no céu. Essa mulher, essa filha de Deus, não estava despreparada. E ela dizia aos seus filhos a todo instante, aos seus netos. Nós devemos estar sempre preparados para o encontro definitivo com Cristo. Por que que a morte nos pega de improviso tantas vezes? Porque é um assunto que nós evitamos. Nós muitas vezes não queremos refletir sobre ela. Nós não queremos mencionar nela. Quando a gente faz alguma referência, não é? Sobre isso, alguém de cruz credo, muda de assunto, não é? Mas nós precisamos falar. Se não queremos dizer, mas falar sobre a morte. Então vamos dizer, falar sobre esse encontro definitivo com Cristo. Como será esse dia? Como será este encontro? Eu escutava outro dia uma médica dizer que ali na UTI. Muitas vezes quando o paciente está agonizando, é os seus últimos instantes. Ela chamava a equipe que com ela estava e mostrava e dizia. Olha os movimentos deste agonizante. São os mesmos movimentos do bebê quando está para nascer. Sabe por quê? Porque ele e ela está nascendo. Só que agora para o céu. Para uma vida eterna. Olha que incrível isso. Estamos nascendo para uma vida nova. E o cristão então que vive com este anseio no coração. É um anseio para morrer, porque pode soar muito estranho. Mas um anseio para contemplar a face de Deus. Um anseio para entrar no céu. Um anseio para cruzar a linha de chegada. Um anseio para poder chegar enfim na meta. Nós precisamos nutrir no coração esse desejo profundo de estar com Deus para sempre. E isso fará com que nós estejamos preparados a cada minuto, a cada segundo. Eu costumo quando vou sair do estúdio. A irmã Maria Joana outro dia estava comigo e ela sabe. E quando eu vou sair do estúdio eu falo assim. Vamos deixar tudo organizado. Como se a gente não fosse voltar mais aqui. A primeira vez que eu disse isso para ela, ela disse. Ave Maria, pelo amor de Deus. Eu disse, mas veja como esse pensamento nos faz bem. Hoje vindo para cá. A mesa estava cheia de coisa. Eu falei, eu preciso sair daqui. Trabalhando com a possibilidade de que eu posso não voltar mais. Eu posso não retornar mais aqui. E isso faz com que eu coloque tudo no lugar. E eu deixe tudo organizado. Porque às vezes a gente deixa bagunçado pensando assim. Quando eu voltar eu arrumo, né? Quando eu voltar eu organizo. Mas você já pensou? Que pode ser que você não volte mais. Depois eu dou aquele abraço. Depois eu me confesso. Depois eu peço perdão. Depois eu digo que amo. Pode não haver esse depois. Então esse pensamento. Desse encontro definitivo com Cristo. Faz com que nós estejamos vigilantes. Vigilantes a todo instante. E diante da perda de alguém querido. O nosso coração ele é tentado. Nós precisamos rezar muito por essas famílias. Porque a vitória do maligno. Não é uma aeronave ter caído. A vitória do maligno não é a morte. Porque todos nós vamos passar por ela. Não somos destinados a ela. Nós passaremos por ela. Será como diz Santa Teresinha. Um fechar e abrir de olhos na eternidade. Já pensou gente? Fechar os olhos. E abri-los na eternidade. E dizer com a graça de Deus. Com a intercessão do exército de São Miguel. Eu consegui. Atravessei as portas da Jerusalém Celeste. Elas se abriram para mim. E agora eu estou neste lugar. Onde não há mais choro. Onde não há mais lágrima. Onde não há mais dor. Existe um lugar. Existe este tempo que nos está reservado. Onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais lágrima. Onde não haverá. Onde não haverá mais sofrimento. Onde nós seremos eternamente felizes na presença do Senhor. É o céu. É o céu. E se não podemos ir para lá agora. Nós trazemos este céu para perto de nós. Em cada eucaristia. É o céu na terra. Em cada santa missa. Então a vitória do maligno não é a morte. A vitória dele. É quando os acontecimentos me levam a desconfiar do Senhor. Fui demitido. Fui demitido. Perdi aquela pessoa querida. Descobri uma traição do meu esposo. Da minha esposa. O meu filho. Que apesar de toda a minha oração. Entrou nas drogas. São tantas realidades. Uma calúnia. Uma perseguição. O inimigo quer nos levar a desconfiar de Deus. É por isso que no exército de São Miguel é tão forte. Nós falamos isso quase todos os dias. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Inclusive quando eu não estou entendendo nada. Eu estou aqui. Aos pés do glorioso São Miguel. Estou aqui. Aos pés. Da Santíssima Virgem Maria. Sob o título de La Salete. O que é que vocês estão vendo aqui. Verter dos olhos de Nossa Senhora. São. Lágrimas. Essa mulher imaculada. Sofreu. Ela é aquela mãe que. Não tinha lugar para ela na hospedaria. Para dar a luz. Ela é aquela mãe que. O seu filho recém-nascido. Ela tem que fugir. Porque querem matar o seu menino. Ela é aquela mãe. Que vê o seu filho cruelmente. Flagelado. Ela é aquela mãe. Que segura o seu único filho morto. Nos braços. Mas ela também é. Aquela mãe. Que está dizendo. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo. Deus é bom. Nossa Senhora. Confia em Deus. Nossa Senhora. Confia no Senhor. E o que é que ela está enxergando. Com os olhos da fé. Ela enxerga. Apenas. Um filho morto. Nos seus braços. Não. Ela olha para a cruz. E vê o seu filho pendente. O que é que ela enxerga. A redenção. A remissão. Dos nossos pecados. Um plano. De salvação. O que é que nós olhamos. O que é que nós enxergamos. Ao olhar para a cruz. Se nós olhamos. Com os olhos humanos. Eu estou vendo um homem. Morto. Mas se eu olho com os olhos da fé. Eu vejo. A salvação. Quando você olha. Para essa dificuldade. Quando você olha. Para essa perda. Quando você olha. Para essa enfermidade. Quando você olha. Também para essa calúnia. Para essa perseguição. O que você enxerga. Entende. Esses dias. Eu fui para a hora da misericórdia. E ali. A irmã Maria Jacinta. Abriu o diário de Santa Faustina. E Jesus dizia assim para ela. Minha filha. Eu estou permitindo. Todas essas dificuldades. Eu estou permitindo. Tudo acontece. Se não é a vontade de Deus. Mas ele permitiu. E ele disse. Eu estou permitindo. Todas essas dificuldades. Não tenha medo. Porque elas servirão. Para que a minha vontade. Se realize. Deus está permitindo. Essas dificuldades. Para que a minha vontade. A vontade dele se realize. É assim. Que nós entramos. Na batalha. Porque se não. Nós nos desestabilizamos. O inimigo vai conseguir. Nos desestabilizar. Muito facilmente. Tentando nos levar. A desconfiar. De Deus. Eu preciso renovar. Esta confiança. Todos os dias. Segurando um filho. Que morre nos braços. Um filho. Que está enfermo. Um esposo. Que sai de casa. Porque. Não é difícil. Louvar e confiar no Senhor. Quando tudo está bem. Mas é bonito. É meritório. Confiar no Senhor. Quando eu não estou entendendo nada. E quando a espada de dor. Está atravessando o meu coração. É aquilo que Santa Faustina. Tentada na confiança. Respondia. Eu continuarei confiando nele. Ainda que ele me mate. Eu continuarei confiando nele. Até o fim. E a minha confiança. É exatamente que. Deus. É infinitamente bom. E o que é que nos rouba? A paz do coração. Do combate espiritual. A paz interior. O que é que nos rouba? A paz do coração. O que nos rouba a paz. É exatamente. Quando nós estamos. Apegados. A nossa vontade. O que rouba a paz do coração. É quando nós estamos ali. Apegados. Aquilo que nós pensamos. Que é o melhor. Aquilo que nós queremos. Que aconteça. Se nós queremos. A paz do coração. Nós precisamos começar. A viver. Um abandono. A vontade de Deus. Eu quero muito me casar. Mas e se não for. Da vontade de Deus. Este casamento. Você vai mesmo assim? Eu quero muito. Passar naquele concurso. E se não for vontade de Deus. Você quer mesmo assim? E se abandonar-se. Aquilo que Deus quer. Por que que Nossa Senhora. Em meio a tanto sofrimento. Ela mantém a paz do coração. Exatamente por causa desse abandono. A vontade de Deus. E é isso que Dom Lorenzo vai dizer. No primeiro capítulo de hoje. Do nosso livro. Em que consiste. A perfeição cristã. É abandonar-se. A vontade de Deus. É unir-se a Deus. Através dessa vontade. Ele vai nos esclarecer. E dizer. A perfeição cristã. Não está. Na quantidade de orações que eu faço. Olha que forte isso. A perfeição cristã. Não está na quantidade de missas. Que eu participo. A perfeição cristã. Não está na quantidade de penitências. Que eu faço. Não. Ele diz. Tudo isso. São meios. São meios poderosos. Eficazes. Para nos conduzir. A perfeição cristã. Mas a perfeição cristã. Consiste. Neste abandono. Consiste. Nesta união com Deus. É nisso que consiste. A perfeição cristã. Viver da vontade de Deus. Como Jesus dizia. O meu alimento é fazer. A vontade do Pai. É este o meu alimento. Fazer a vontade do Pai. E é aqui que eu sou feliz. É aqui que eu encontro. A felicidade. Em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos voltar. A falar sobre. Essa vontade soberana do Senhor. Essa vontade de Deus. Com muita confiança. Com muita confiança. Precisamos entregar. Como diz Santa Teresinha. Eu sou apenas uma folha. Eu sou apenas um pincel. Mas é a mão de Deus. É a mão do artista. É a mão dele que escreve. A minha história. Eu sou apenas um pincel. Nas mãos do Senhor. E olha que hoje. Que até hoje. Nós falamos de Santa Teresinha. Do menino Jesus. Porque ela soube ser um pincel. Nas mãos do Senhor. Ela soube ser um lápis. Na mão do Senhor. Senhor. Eu quero ser apenas o lápis. Eu quero ser apenas o pincel. A mão é tua. Escreve a minha história. E para isso gente. Nós precisamos. De muita confiança. Entende que nessa quaresma de São Miguel. Inspirados por ele. Porque naquela grande batalha no céu. Enquanto Lúcifer desconfia de Deus. E por isso se rebela. Miguel confia no Senhor. E se submete. Quem não confia. Não pode obedecer. E nós estamos ali sempre desconfiados. Mas será? Parece que toda hora. Não é todo mundo. Quer passar a perna na gente. Quer nos colocar para trás. E por causa também. Das nossas feridas. Os nossos machucados. Nós temos muita dificuldade. Em nos abrir. Mas se nós estamos com o Senhor. Precisamos crer naquela palavra. Romanos 8. 28. Que diz. Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam. Amam o Senhor. E se nós amamos a Deus. De todo o coração. E se buscamos amá-lo cada dia mais. Filho. Filha. Tudo concorre para o seu bem. Até aquelas pessoas. Que colocaram o pé no seu caminho. Para que você caísse. Mas irmã Maria Raquel. E eu caí. Tombei. Olha. Essa queda. Te santificou. Vai na pessoa. Que colocou o pé. Para você cair. E dar um beijo nela. Irmã Maria Raquel. Isso aí. É difícil. Isso aí. É difícil. Eu concordo com você. É difícil. Mas eu quero dizer também. Que isso. É o Evangelho. E se nós agíssemos assim. E se nós fizéssemos assim. O mal. Não teria. Todo o poder. Que está tendo no mundo. Porque quando alguém. Colocou o pé. Para você cair. O que é que na humanidade. Na carne. Nós somos tentados a fazer. Eu vou colocar. É os dois pés. Agora. Para que você caia também. Infeliz. Eu não é assim. Nós queremos. Dar o troco. Nós queremos. Nos vingar. E esse espírito. Está dentro. Das nossas casas. Ah. Não chegou na hora. Não. Não chegou na hora. Para almoçar. Não. Pois vai ficar sem almoço. Hoje. Desgramado. Eu não vou esquentar nada. Está na geladeira. Se quiser. Coma gelado. Não. Não é esse. O espírito. Do evangelho. Não é assim. Que nós vamos. Trazer o céu. Para dentro. Das nossas casas. Não é assim. Que nós vamos conquistar o céu. Nós precisamos olhar. Para aquelas pessoas. Que nos fazem sofrer. Como diz São José Maria Escrivá. Ele diz. Não olhe. Para aquela pessoa. Que te aborrece. E não diga. Mais nunca isso. Essa pessoa. Me tira a paciência. E é para dizer. O que. São José Maria. Essa pessoa. Me santifica. Essa pessoa. Me santifica. Ela foi colocada. Exatamente ali. No teu caminho. Para te santificar. Se você pensa que. Os teus. Não é. Se você pensa que. Digamos que os teus patrocinadores. São aqueles que te elogiam. Se você pensa que. Aqueles que concorrem. Para que você toque o céu. São aqueles que te favorecem. Não. Não necessariamente. Mas. Sobretudo. Aqueles que são instrumentos. De santificação. Na sua vida. Aqueles que. Provam as suas. Virtudes. Sabe. Deus permite. Que coisas difíceis. Aconteçam. Para que. Seja revelado. O que há no interior. Do coração. Você acredita em Deus. Deus. Acredito. Você tem fé no Senhor. Tenho fé. Jesus é o teu Senhor. É o meu Senhor. Mas de repente. Vem uma perda. Repentina. Trágica. Daquele único filho. Você acredita em Deus. Você tem fé no Senhor. Então. Creia que. Aquele que vive. Crê no Senhor. Não morre. Mas vive eternamente. Aquele que. Comunga. A carne. O sangue do Senhor. Viverá eternamente. Entende que. As provas. Elas estão no nosso caminho. Não é para que Deus. Veja o que há. Dentro dos nossos corações. Porque Ele já sabe. Se eu não me engano. Foi Santa Gema. Que certa vez. Uma experiência mística. E ao espremer. O coração dela. Saiu um pus. Que ainda era. Essa purificação. E olha que eu estou falando. De Santa Gema Galgane. Ao longo da vida. O nosso coração. Vai sendo decantado. Porque nós estamos. Neste vale de lágrimas. Nessa terra de exílio. Gente. Percorrendo um caminho. De purificação. De santificação. Nós viemos. Para cá. Nós estamos aqui. Numa missão. Mas nós não vamos. Ficar aqui. Nós vamos voltar. Para a nossa casa. Para o céu. E nesse caminho. Nós vamos sendo santificados. E purificados. E quem que mais retarda. Essa santificação. Somos nós mesmos. Porque. Parece que nós estamos. Lendo o evangelho. De cabeça para baixo. A lógica mundana. Humana. Já está tão enraizada. Em nós. Que é difícil. Nós enxergarmos. No irmão. Que nos faz sofrer. Um instrumento. De santificação. Que Deus. Nos deu. E eu vou dizer. De fato. É muito difícil. E até mesmo. Impossível. Para aqueles. Que não tem uma vida. No Espírito. Nós só conseguimos. Enxergar isso. Quando nós. Nos abrimos. A ação. Do Espírito Santo. É apenas. No Espírito. Com vida. No Espírito. Que nós conseguimos. Enxergar. Para além. Das pessoas. Para além. Dos acontecimentos. Para além. Das tragédias. E dificuldades. Que estão. No nosso caminho. É por isso. Que São Miguel. Te trouxe aqui. Para que. Com essa fé. Você possa. Enxergar. Para além. Dos acontecimentos. Eu repito. Nós não podemos. Mudar o fato. Aconteceu. Mas nós podemos. Mudar. A maneira. Como nós. Enxergamos. A maneira. Como eu vou viver. Essa dor. A maneira. Como eu vou viver. Este calvário. Tinham muitas pessoas. No calvário. Mas cada uma. Viveu. De uma maneira. Diferente. Basta você se lembrar. Daqueles dois ladrões. Ao lado. De Jesus. Um. Revoltou-se. Ainda mais. O outro. Reconheceu. O senhorio. De Jesus. O outro. Arrependeu. O outro. Tocou a salvação. No calvário. Das nossas vidas. Quem somos nós? No calvário. Das nossas vidas. Quem nós somos? Deus deixa o povo. Deus deixa o povo quarenta anos no deserto. Gente. Aquela. Aquela peregrinação. Aquele êxodo. Aquela distância. Não era grande. Podia ser feita em dias. Em poucas semanas. Aquele povo levou quarenta anos. Deuses pagãos. Porque era preciso que eles fossem santificados. Eles saíram do Egito adorando deuses pagãos. E era preciso que aquele povo eleito fosse santificado. Fosse provado. Mas Deus jamais abandonou o seu povo. Se eles estavam com sede. Deus fez a água brotar do rochedo. Se eles estavam com fome. Deus fez o maná cair do céu. Se eles estavam escaldados pelo sol. Deus coloca uma nuvem para fazer sombra. Se eles estão perdidos na escuridão da noite. O Senhor ilumina os seus passos. Através de uma coluna luminosa. Sim. Deus fez com que eles atravessassem um deserto. Mas a mão de Deus jamais os abandonou. E o deserto foi o lugar dos milagres. E este povo caminhava sustentado por uma promessa. Entrar na terra prometida. Nós não podemos estar como os pagãos. Nós não podemos estar como este mundo que caminha sem esperança. Que caminha sem um futuro. Que caminha sem saber para onde. Não. Nós somos cristãos, católicos. E nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos uma direção certa. Nós temos uma meta precisa. Nós temos um ponto de chegada. E nós não podemos perder este foco. Nós podemos nos desviar com aquilo que nos chama a atenção no caminho. Como Pedro quando está caminhando sobre as águas. E Jesus então está vindo ao encontro. Jesus está caminhando sobre as águas. E o que é que Pedro diz para Jesus? Naquela escuridão, naquele breu. Pensam que é um fantasma. Mas Pedro então diz assim. Senhor se és tu. Manda então que eu caminhe sobre as águas. E Jesus fala o quê? Vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas o que acontece? A tempestade se torna ainda maior. E Pedro começa. Depois de já estar caminhando sobre as águas. Pedro começa a sentir o quê? Medo. Porque ele tirou o olhar de Jesus. Ele começou a olhar para a tempestade. Ele começou a olhar para o mar revolto. Pedro tirou o olhar de Jesus. Quando no seu matrimônio. Quando na sua vida consagrada. No seu sacerdócio. Você tira o olhar de Jesus. Você começa a afundar. Mas é bonito porque. São Pedro é humilde. Naufragando. Ele grita. Ele diz. Senhor. Salva-me. Senhor. Salva-me. E Jesus então. O segura pela mão. Homem de pouca fé. Por quê? Por que duvidaste? Homem de pouca fé. O Senhor vai permitir que os ventos. Fiquem mais fortes. O Senhor vai permitir que o mar fique mais bravo ainda. Mas ele pede que o nosso olhar esteja fixo nele. Que os problemas. Que as dificuldades da vida. Não tirem o nosso olhar de Jesus. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai fazer a sua apoteose. Ele vai dar o seu show. Ele já está dando o seu show. Mas nós não podemos tirar o olhar de Jesus. E dizer. O inimigo. Ele já está derrotado. Ele só se levanta para cair de novo. Ele já está derrotado na minha vida. E na vida da minha família. Eu não vou tirar o olhar de Jesus. O meu olhar está fixo nele. É isso que o Senhor nos chama. A situação ela é tensa. E ela vai se intensificar ainda mais. Mas nós precisamos estar com esse olhar fixo no Senhor. Caiam mil milhares. A tua direita e a tua esquerda. Tu não serás atingido. Não é isso que nos diz o Salmo? Caiam mil milhares. A tua direita e a tua esquerda. Tu não serás atingido. É isso que nos diz a palavra de Deus. Não tenham medo. Não tenham medo. Nós estamos ansiosos. Nós estamos amedrontados. Nós estamos entristecidos. E precisamos voltar a esta proximidade com a palavra do Senhor. Que diz alegrai-vos. Que diz não tenham medo. Que diz não vos perturbeis. Não vos inquieteis com coisa alguma. Eu sou aquele que provê. Ele é o nosso Pai. E tudo, tudo, tudo. Está colocado de maneira a nosso favor. Por Deus. O inimigo, ele vai se engolfar com o seu próprio veneno. Pode parecer aos olhos humanos. Que ele está ganhando. Mas não. Nós precisamos crer que tudo faz parte de um projeto de Deus. Imagina o que os seguidores do Senhor. Ao ver Jesus subir o Calvário. Ao ver Jesus ser crucificado. O que aqueles homens pensaram? Acabou. Ele disse que. Ele disse. Eles poderiam dizer. Mas era um projeto tão bonito. E agora ele está morto. E aqueles homens se dispersaram. Foi cada um para um lado. E não adiantou Jesus ter predito a paixão dele tantas vezes. Jesus sentava com aqueles homens e dizia. Olha. Vai acontecer o seguinte. Eu vou ser traído. Eu vou ser crucificado. Eu vou ser morto. Mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Quando aconteceu. Ficou todo mundo cego. A palavra nos diz que os discípulos voltavam para Emmaus cabisbaixos. Cada um voltou. Se despeçou. Acabou. Para nós também Jesus disse isso. Jesus não nos enganou. Ele disse assim. Se você quiser me seguir. Como é o resto da história. Se quiser me seguir. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. E me siga. Renuncia a si. Sabe o que te deixa infeliz? A tua vontade. Sabe qual é a grande desgraça das nossas vidas? A nossa vontade própria. No dia em que nós aprendermos esta palavra. Renunciar a si mesmo. Nós seremos os homens e mulheres mais felizes do mundo. Nós ainda estamos como a serpente infernal. Ainda estamos como Lúcifer naquela prova. Achando que a nossa realização vem na medida em que a nossa vontade se realiza. Não. Renuncie a si mesmo. E aqui nós entendemos São João da Cruz quando ele vai dizer. Nega os teus desejos. E encontrarás o que deseja o teu coração. Mas eu só vou ser feliz, Jesus, se for daquele jeito. É mentira. Quem criou esse coraçãozinho aí. Coisa linda do papai, não é? Quem criou esse coraçãozinho aí. Foi o Senhor. E Ele sabe todas as coisas. Nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. A nossa vontade, ela escraviza. O mundo prega dizendo assim. Nós somos livres quando podemos fazer tudo o que nós queremos. Isso é verdade, gente? Nós somos livres quando fazemos tudo aquilo que nós queremos. Você é livre, faça o que você quiser. Não. Aqui não se fala em liberdade. Isso é escravidão. Nós somos livres quando nós fazemos aquilo que nós devemos fazer. Aí eu estou diante de uma pessoa livre. Quando você faz, quando você cumpre o seu dever. Eu estou diante de uma pessoa livre. Fazer aquilo que você deve fazer. Fazer o que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito. Então renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. Renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. Que cruz é essa? Quando eu estava discernindo a minha vocação. Eu tinha muito medo do chamado que Deus estava me fazendo. Eu tinha muito medo daquela cruz que se apresentava no meu caminho. Mas o Senhor me levou a compreender que a cruz que Ele me entregava. Vinha das mãos dEle. Tinha a minha medida. Tinha o peso que eu conseguiria carregar. Eu disse, não vou ser besta não. Eu não vou trocar essa cruz por outra. Que eu sei lá. O peso que ela tem. A medida que ela tem. Eu não vou dar conta de carregar. Deixa eu ficar com a cruz que o Senhor está me dando. Aquela cruz que é sua. Nós não vamos passar aqui sem cruz. Essa cruz é minha. Eu vou carregá-la. Essa cruz é minha e eu vou amá-la. Porque é através dela que eu serei santificado. Que eu serei purificado. Que eu serei curado no amor e para amar. É através dela, essa cruz é a ponte que me liga ao céu. Renunciar, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Jesus nos disse isso. Mas muitas vezes a gente esquece. Ficamos como aqueles apóstolos que esqueceram que Jesus disse. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus tem uma promessa para nós. Onde eu estiver, vocês também estarão. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar-vos um lugar. E como é que nós transformamos então aquele ressentimento. Que nós podemos transformar aquele de sabor em gratidão. Quando você começa a louvar. Quando a mãe da pequena Liz. Começar a louvar a Deus. Mas louvar, como assim irmã Maria Raquel? Se ela hoje está sentindo saudade. Se hoje o coração dela dói. É porque um presente foi confiado a ela. Foi porque ela amou. Foi porque essa filha foi confiada a ela. Mas na verdade nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Um pai e mãe tem que ter muita consciência disso. Os filhos não são seus. Eles lhe foram confiados por Deus. Para que você os forme para o céu. Para que você os forme para o céu. Ele não é teu. Deus deu, Deus tirou. Conforme é do agrado do Senhor. Assim foi feito. Foi a última missa que eu participei. Ao lado da minha mãe. Antes de vir para o mosteiro. Para a vida consagrada. Essa leitura foi feita na missa. Deus deu, Deus tirou. Conforme foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Porque os filhos não são nossos. Eles nos foram confiados por Deus. E na hora estabelecida por Ele. Nós vamos entregá-lo ao Senhor. Como fez Nossa Senhora. Como fez Nossa Senhora. Se hoje. Quando eu compreendi isso na vida consagrada. Mudou. No início. Eu chorava muito. Sentindo falta. Da minha família. Eu não deixei de sentir falta. Mas eu parei de chorar. E comecei a louvar. Dizendo assim. Senhor. Eu te louvo. Pelo pai que o Senhor me deu. Pela mãe que o Senhor me deu. Pelos anos que eu pude estar. Convivendo com Ele. Com as minhas irmãs. Se eu estou sentindo falta. Porque o Senhor me deu uma família maravilhosa. E eu livremente ofertei. Então eu te louvo pelos anos que nós passamos juntos. E eu sei que nós nos reencontraremos. Eu escutava esse testemunho certa vez. De uma mãe. Cujo filhinho estava na UTI. Muito pequenino. E aquele filhinho entre a vida e a morte. A vida e a morte. A vida e a morte. Era vai e volta. Mas a mãe. Chegou para a médica e disse. Doutora. Eu sinto. Que o meu filho está com a alma inquieta. Olha que forte isso. Como assim? Eu sinto que ele está inquieto. Eu posso falar com ele? E ela se aproximou daquele leito. Da UTI. Começou a conversar com o filho. E disse. Filho. Fique em paz. Se você ouvir uma voz te chamando. Pode ir. É Jesus. Vá em paz. E eu ficarei aqui. Esperando o dia em que você voltará para me buscar. Vá em paz. E quando. Dali a poucos. Pouco tempo depois. Os batimentos ali cessaram. E este filho fez a sua Páscoa. O coração desta mãe sofreu. Esta mãe sente a dor. A saudade vai durar até o último instante. Sim. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos deste santo abandono. Então quando a mamãe da Liz. E cada um daqueles que perdem. As pessoas queridas. Nós começamos a louvar a Deus. Eu te louvo. Por esses três anos. Por esses cinco anos. Por esses cinquenta anos. Eu te louvo. Pela oportunidade de ter conhecido. Pela oportunidade de ter gerado. Pela oportunidade de ter amado. Eu te louvo Senhor. Tudo muda. O ressentimento torna-se então de fato gratidão. Gratidão. E o que o Senhor nos convida. É exatamente louvar o Senhor. Na dor. Na alegria. Na saúde. Na doença. Que nessa quaresma de São Miguel. Nós possamos trazer isso no coração. Vocês não podem esquecer que Deus. Que Jesus. Ressuscitou Lázaro. Ele pode todas as coisas. Não é verdade? Mas Lázaro morreu depois. Jesus cura. Cura o câncer. Cura. Com o exército de São Miguel. Esses milagres acontecem todos os dias. Mas uma hora. A gente vai fazer a Páscoa. Definitiva. Então a maior graça. A maior graça. A graça das graças. É a união com Deus. E isso. Ninguém pode nos roubar. A união com Deus. É algo que só nós. Podemos nos desfazer dela. Podem nos tirar tudo. Mas ninguém pode nos tirar o Senhor. Podem nos tirar tudo. Mas ninguém pode. Nos roubar o Senhor. Só nós. Podemos voluntariamente. Nos distanciar dele. Eu quero Deus. Eu quero estar com Deus. O que você quer? Eu quero Deus. Eu quero estar com Deus para sempre. Eu quero estar com Deus para sempre. É isso. É esse o desejo. E eu quero que a minha família. Esteja com Deus para sempre. E aquilo que nós precisarmos passar. Para que este encontro aconteça. Que nós passemos. Mas que o céu não nos seja roubado. Que o céu não nos seja tirado. Nós vamos passar por tudo que for preciso. Contanto que nós entremos no céu. É isso que importa. É isso que nós desejamos. Vamos suplicar ao Senhor que fique conosco. Vamos rezar com esta canção. E ela vai dizer exatamente isso. Doce Jesus. Fica comigo. Porque tudo é bom junto de ti. Na alegria. Na tristeza. Na saúde. Na doença. Todos os dias de minha vida. Até que a morte. Nos una muito mais. Nós cristãos. Não temos que ter medo de nada. 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 O único temor que deve invadir o nosso coração. É o temor de ofender o coração de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo diante de uma notícia difícil. Não tenha medo. Um cristão não tem medo quando recebe a notícia de uma demissão. Ele não tem medo quando ele recebe a notícia de uma perseguição. A notícia de uma perda. Ele não tem medo. Ele é um homem e uma mulher livre em Deus. A sua rocha é o Senhor. São Paulo vai dizer nem os perigos, nem as tribulações, nem a espada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas percebam que ele não diz uma coisa. A vontade própria. Porque é a vontade própria que pode se separar do amor de Cristo. Nós somos arrastados para o pecado por causa desta vontade corrompida e viciada. Que essa quaresma seja a quaresma do reinado de Deus. Que essa quaresma seja a quaresma de São Miguel do abandono à vontade do Senhor. Não podemos ser mais filhos rebeldes. Não podemos mais chamar Deus de Pai. Mas vamos nos comportarmos como o Filho. Que em tudo obedeceu ao Pai. Porque amava. Porque ama o Pai. Porque confia no amor do Pai. Deus te ama. Deus te ama. Por isso você pode confiar nele. Você pode abrir o coração para Ele. Você pode se lançar nele. Você vive a palavra dEle. Porque Ele te ama. E Ele vai fazer de tudo. Pela tua felicidade. Pela tua salvação. Doce Jesus. Fica comigo. Porque tudo é bom junto de ti. Reza. Clama. Suplica. Doce Jesus. Doce Jesus. Fica comigo. Que tudo é bom. Tudo é bom. Junto de ti. Doce Jesus. Doce Jesus. Fica comigo. Fica comigo. Que tudo é bom. Que tudo é bom. Junto de ti. Segura. Segura, irmã Maria Joana. Tudo é bom. Junto de ti. Tudo é bom. Junto de ti. Chora. Derrama as tuas lágrimas. Mas faz isso na presença do Senhor. E você vai descobrir a doçura no meio da dor. Você vai descobrir o doce no meio do amargor da dor. A ponto de você poder dizer como São Padre Pio. Eu sofro quando não sofro. Ou como Santa Teresinha. A minha alegria é amar o sofrimento. Ou como São Francisco de Assis. Que quando não sofria. Dizia. Jesus. O Senhor se esqueceu de mim. Eu quero configurar-me a Cristo. São Francisco ao término de uma paresma de São Miguel. Trazia no seu corpo as chagas do Redentor. É uma experiência muito singular. Mas nós precisamos desejar. Que as nossas almas. Tragam as marcas do Cristo. O mundo precisa olhar para nós. E ver em nós o Cristo encarnado. Nós precisamos ser testemunhos vivos. De que Deus é bom. Numa época em que nós não vamos poder falar mais. Mas não podem calar a nossa vida. Nós não podemos desistir de amar. Nós precisamos renunciar ao ódio. Nós precisamos renunciar ao ressentimento e à mágoa. E não podemos desistir de amar. E de amar até o fim. Começando pelos que nos são mais difíceis. Por quê? Porque tudo é bom. Se Jesus está comigo. Doce Jesus. Reza. Doce Jesus. Fica comigo. Fica comigo. Que tudo é bom. Junto de ti. Doce Jesus. Fica comigo. Que tudo é bom. Junto de ti. Junto de ti. Na alegria. E na tristeza. E na tristeza. Na saúde. Na saúde. E na doença. E na doença. Abença. Todos os dias. De minha vida. Minha vida. Junto de ti Doce Jesus Fala isso para o Senhor Fica comigo Que tudo é bom Que tudo é bom Junto de ti Uma só coisa é necessária Está perto de Jesus Nos ensina São Padre Pio Uma só coisa é necessária Está perto de Jesus Uma só coisa eu peço ao Senhor Diz o salmista E peço insistentemente Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Uma só coisa eu peço ao Senhor E peço insistentemente Habitar no santuário do Senhor E contemplá-lo no seu templo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Se eu paro na tragédia A aeronave que cai Eu estarei Aprisionado Olhando para o chão Para a terra Para o nada Paralisado na dor Mas se com fé Eu olho para a alma Que sobe Para o encontro Definitivo com Deus Para o infinito Que é o Senhor Eu olho então Para o céu A minha alma expande E eu posso ir Para além da dor Eu citei Uma grande tragédia Mas cada um sabe Aqui as tragédias Que trazem Na sua vida Não fiquem olhando Para a queda Para o chão Para a dor Mas olhem para o céu Com esperança Com fé O Senhor ali nos espera O Senhor ali Está a nos esperar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sua Mãe A Virgem Maria Santíssima Sempre sejam louvados A Virgem Maria Santíssima A Virgem Maria Santíssima A Virgem Maria Santíssima